Bom gente, beleza? Quem fala é Lívio Freitas Começa esse vídeo mostrando esse carro aqui Esse carro ele era de um primo meu, já faz mais ou menos um ano Tem mais de um ano na verdade que ele acidentou esse carro O pessoal tem me cobrado muito aqui a respeito de vídeos E eu gostaria de começar dizendo que Eu sou uma pessoa completamente limitada psicologicamente Ou seja, determinados tipos de trabalho Determinadas coisas que eu considero como supérfluas Coisa desnecessária, eu não consigo estar fazendo Então o pessoal está me cobrando vídeos aí, eu peço desculpa a todos Pois eu não consigo dar conta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo Diferente de mulheres que colocam cinco panelas no fogo Fazendo, cozinhando cada panela um tipo de alimento diferente Lava a roupa, cuida de criança, limpa a casa E eu só colocar duas panelas no fogo, uma vai queimar Entendeu? Então eu sou esse tipo de pessoa Então eu vou mostrar um pouquinho hoje do que está acontecendo aqui Esse carro é um Gol G6 2015 O carro tinha só 35 mil km rodados Meu primo acabou, infelizmente, o caminhão pegou ele de frente Por sorte, e o papai do céu também estava junto deles aqui Ele é pequenininho, esse banco Esse banco estava aqui, ele é bem pequenininho E... Ontem eu estava tentando desmontar esse carro aqui E eu acabei pegando esse carro dele para desmontar E tentar apurar um dinheiro melhor Porque deu perca total, ele não tinha seguro E para tentar aliviar o prejuízo Eu também vou tirar um lucro também Também não estou trabalhando de graça Mas... Quando eu fui remover aquela porta ontem Que eu consegui tirar a porta Eu tentei sentar aqui no banco do motorista E eu não consegui entrar aqui, gente Para vocês entenderem Olha só Essa coluna Ela tinha que estar aqui, ó Então eu tentei entrar aqui Eu não consegui Eu me senti dentro desse carro por um segundo Eu comecei a entrar em pânico Só pela gravidade aqui Por sorte Ele... Ele... Quebrou só o braço Mas... É... O intuito do vídeo não é nem falar sobre esse carro aqui não Só estou mostrando mesmo em forma de curiosidade Então eu já tirei o motor dele Eu já consegui vender o motor dele Estava com a intenção de vender o ar-condicionado Mas infelizmente A caixa Acho que é caixa evaporadora que chama Está toda destruída também Então já perdeu o valor A única coisa que salvou aqui Foi o compressor do ar-condicionado É... O câmbio dele também Que eu tinha interesse Destruiu, infelizmente E... Como eu estava falando há pouco A respeito de fazer uma coisa por vez Nos últimos dias Eu estava fabricando aqui as peças do Romar O Romar lá de fervedouro Isso aqui é o diferencial dele Eu concluí ele ontem É... Está aqui os terminais de direção Só botei no lugar aqui para ficar bonitinho Pinça de freio Tudo revisada Pastilha Não sei se vai estar dando para ver aqui Tudo nova Troquei os reparos da pinça Já fiz aqui a adaptação Do... Para o cardão entrar direto No umbigo do diferencial Fiz para ele também A caixinha do liga e desliga De todas que eu já fiz Essa é a quarta Costumo sempre estar dizendo A gente vai evoluindo E melhorando a cada dia mais Essa daqui Até o momento Foi a que ficou mais Mais elaborada Mais bem elaborada E eu coloquei a mola interna Essa mola aqui É a que faz o... O destravamento dela Deixa eu tentar mostrar para vocês Aqui meio que no improviso Não sei se vai estar dando para ver Contudo Ainda ficou um... Um pequeno defeitinho Na hora que trabalhar Ela vai aliviar Ficou justinha ali Está vendo aqui? Nessa ponta Não sei se a luz aí vai trabalhar Nessa ponta aqui Vai um cabo de embreagem Da Titã Tem uma rosca M8 aqui E aqui dentro tem um eixinho Então Tira essa tampa Coloca o cabo daqui para lá Enrosca ele com a Contraporca E engata o cabo Nesse Nesse eixinho Na outra ponta E o cabo puxa ele Destravando Destravando assim A caixinha Pessoal outro dia Estava me corrigindo Que isso aqui não é uma caixa 4x4 Mas de fato Não é caixa 4x4 Caixa 4x4 É uma caixa de Transferência Reduzida Isso aqui é simplesmente Um liga e desliga É só para não andar Traçado Direto Entendeu? Então está aqui As peças dele Está pronta Graças a Deus O adaptador de embreagem Para estar usando Na caixa do Gol Está pronta Mas ainda falta eu Assentar a polir aqui Está A caixa dele está aqui Já abri ela Fiz o bloqueio Já está bloqueada Já está tudo Nos conformes E o último vídeo Que eu gravei O último não Gosto de dizer O mais recente Porque não pretendo Que seja o último Tão cedo Eu mostrei aqui O transportador Do seu Geraldo Que tinha quebrado O eixo Então eu acabei De desmontar Agora aqui Tirei o capu Para facilitar Para evitar E O que aconteceu Aqui na verdade Foi que ele Quebrou essa solda Não sei se Tem até uma Rebaba Feia aqui Ele quebrou Essa solda Eu acredito Que seja por causa Do peso do motor Nunca tinha usado Esse motor ainda E ele quebrou Essa solda Ele girou E acabou Quebrando Quebrou aqui O pião Quebrou o pião Do diferencial Está dando Para ver Lá dentro Está até solto Aqui E nisso O diferencial Não roda Pode Ele acabou Travando o diferencial Deu muito trabalho Dá para ver Aqui que chegou Até a rasgar A canela Do diferencial Então eu acabei De tirar isso aqui Agora É Eu gosto De trabalhar Com as peças Limpas Embora eu seja Porco Entre aspas Eu não seja Aquele cara Assim É completamente Aceado Minha oficina É bem bagunçada Mas onde Você envolve Peças De precisão Engrenagens Banhadas Aniola E tudo mais Eu gosto De estar dando A limpeza Para começar A trabalhar Então eu tirei Aqui Estava tudo sujo De terra E poeira Pequenos Merejos De óleo Então tinha virado Dar uma crosta Primeira coisa Que eu fiz Foi dar uma limpeza Para mim Estar desamontando Agora E Estar trocando Ali os miolos Desse diferencial Eu tenho ali Mais dois ou três Miolos Desse ali Tem que achar Os casais Vou estar montando Fazendo a regulagem Direitinho E voltar isso Para o lugar E saudar de novo Colocar um reforço A princípio A ideia A ideia era Criar uma suspensão Aqui O pessoal até andou Dando umas opiniões Aí Ah bota a suspensão Da picape Bota a suspensão Rapaz eu posso colocar Qualquer tipo de suspensão Aqui Posso colocar uma mola espiral Posso colocar um feixe De mola de carretinha De picape Isso aí não importa Isso aí é o mais fácil Difícil Eu fazer com que Esse eixo trabalhe Aqui ó Porque não tem espaço As peças Tem uma polia ali E tem um setor De direção aqui E logo acima Tem a Tem a cremaleira Do motor também Então Não tem espaço Eu tenho um curso Máximo aí De uns 3 centímetros E olha lá Então teria que modificar Muita coisa aqui Para estar colocando Uma suspensão E Até agregaria Mais conforto No equipamento E Acabaria também Aliviando Esse Esse problema aqui Mas com isso Cria outros problemas também Então eu decidi Vou deixar do jeito que está mesmo É Infelizmente Esse Esse equipamento também Ele não desenvolve Muita velocidade Ele anda devagar mesmo Então A suspensão aí É Fica para segundo plano Entendeu E Vou terminar isso aqui Essa semana Eu tenho mais alguns Pequenos serviços Para fazer Vou aproveitar Já vou corrigir Isso aqui também Ó Vou ressoldar Vou reforçar Por dentro Pintar de novo Isso aqui também aconteceu No do seu Gabriel Vou resolver E Para mim começar Fazer o Pequeno Tratorzinho No vídeo passado Eu mostrei os pneus Aqui está O pneu Que eu vou usar No pequeno No mini trator E o pneu Desse transportador Aqui ó Ambos eles São rodas São rodas 15 Mas Olhando aqui Dá para ter uma dimensão Do tamanho desse pneu O pneu Que eu vou estar usando No tratorzinho E o pneu Que é desse Transportador Aqui ó 1,9,5 65,15 Não é pneu Pequeno não Tá gente Agora perto do outro Ali Ele fica Parecendo filhote Chegou para mim Também já Semana passada Aqui as peças Os componentes Hidráulicos Parte deles né Ainda falta Um pistão Esse pistão Eu vou comprar ele Pré-fabricado Eu mesmo vou fazer Vou estar fazendo As roscas aqui Fazendo soldagem É bem interessante Tá aqui a bomba Do hidráulico É os comandos Aqui estou deixando Comprei para deixar Um comando de reserva Para um Uma suposta Implemento Alguma coisa O orbitrol Que é da direção E a válvula Controladora De fluxo Essa válvula Serve para fazer Com que o orbitrol Trabalhe Pois A bomba É uma bomba Grande Ela tem um Deslocamento Superior Ao necessário Para trabalhar Com isso aqui Então se eu Colocar uma bomba Menor do que essa Para trabalhar Com o orbitrol Vai faltar Pressão Vai faltar vazão Pressão não Vai faltar vazão Para os demais Componentes Então Fica lento Então você precisa De colocar uma válvula Para Para compensar Para fazer O Diminuir a vazão Para o orbitrol O orbitrol Ele não pode trabalhar Com muita Com muita vazão Com vazão grande não É mais uma Que eu não sabia E é vivendo E aprendendo Tem os dois opalos Aqui também Não sei como nós Vamos arrumar com eles Mas se Deus abençoar Nós vamos dar conta De tudo E o vídeo de hoje É só para mostrar O que está rolando aqui É Não sei se eu esqueci De alguma coisa Mas É isso aí Eu vou estar Terminando esse Esse transportador Essa manutenção aqui Vou entregar ele Em relação A continuidade Dos vídeos Aí gente É o que eu estou dizendo Infelizmente Vídeo para mim É segundo plano Se der Eu gravo É É coisa supérflua Para quem acompanha Aí sabe Que eu Eu acabei perdendo Acesso ao canal Antigo O canal antigo Me dava Um pequeno retorno Mas já dava Um retorno Então eu criei Esse novo canal De onde vocês estão Assistindo agora Até que A pecinha que vai Aqui no Seria essa aqui Daquele diferencial Que quebrou Mas aí gente Eu com a criação Do novo canal E tentei monetizar Esse canal Acabou Assim Dá por entender Que criou um conflito Uma suspeita De fraude Alguma coisa E Eu perdi a monetização Do canal antigo Que mesmo Sem ter acesso Vinha Ainda vinha Uma pequena merré Com a remuneração E eu não consegui Monetizar o novo Então eu estou Tenho dois canais No youtube E não ganho Nenhum centavo Nenhum dos dois Então não justifica Eu ficar tomando tempo Embora eu faça isso Por gostar Eu não faço vídeo Pensando em ganhar dinheiro Mas quando vem É bem vindo Então Não justifica Eu ficar tomando tempo Gravando vídeo Passando raiva Para Para não ganhar nada Entendeu E Só para completar Aqui Antes que eu esqueça Alguém vai me perguntar A respeito de valores Livio Por quanto Você faz para mim Um diferencial desse Na verdade A maioria das pessoas Fala assim Faz um para mim Eu gosto Quando a pessoa pergunta Por quanto você faz Eu Infelizmente Eu não tenho condições De fazer isso Esse diferencial Que o Romar Está esperando Desde janeiro Já estamos Praticamente em setembro Já tem nove meses Que ele está esperando Isso aqui E no final das contas Eu que sou enrolado Porque Eu vou empurrando Para frente Eu vou empurrando Todo dia Parece problema Para resolver E a minha responsabilidade E a minha responsabilidade O meu compromisso É com esse pessoal Aqui Então Eu acabo sendo enrolado Eu não tenho condições De fazer E Em relação a valores Infelizmente Também não é barato Para quem Compra Para quem precisa Comprar Acaba sendo um absurdo O cara acha caro E para mim Que estou fazendo Acaba sendo barato Um diferencial Desse aqui Do jeitinho Que vocês estão vendo Aqui Sistema de freio Completinho Tudo revisado Diferencial Já aqui O mangote Para receber o cardan Só esse diferencial Aqui Para valer a pena Para falar assim Estou trabalhando E estou sendo Bem remunerado Teria que girar Em torno De quatro mil reais Beleza gente Então Eu peço A quem não entende Do assunto Eu peço até Que não deixe crítica Agora Quem entende O cara vai falar Nossa Está trabalhando barato Barato Eu acredito Que estou trabalhando Mas para quem Vai comprar É um absurdo Claro Entendeu Mas É isso aí Eu vou estar Encerrando esse vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo E até o próximo Vamos lá.